Acreditas nisto? Os primeiros voadores juniores a fazer uma entrega subaquásica Estou tão entusiasmado E o Doni também Já podes descolar Flamingo! La-da-da-da-da-da La-da-da-da-da-da La-da-da-da-da-da-da La-da-da-da-da-da Eu lá vamos levar o bebê pra casa Para a tua família vamos nós levar o bebê pra casa Eu posso guiar-nos E eu faço as outras Pi-pi-fredi, pronto, estou cá voar La-da-da-da-da-da-da Levar o bebê pra casa La-da-da-da-da-da-da-da Levar o bebê pra casa Levar o bebê pra casa Água Rochas E algas A baía do Doni fica para aquele lado Apertem as penas Está na hora do mergulho Uau! Estamos mesmo debaixo d'água E as focas nadam de cabeça para baixo Na verdade, tu é que estás de cabeça para baixo Vira Obrigado Nadar debaixo d'água é mais difícil do que voar por cima dela Está tudo bem, Fred Amigo Mas vou ajudar-te a levar o Doni pra casa, Pip Em frente! Isto não é em frente! Isto é pra trás! A corrente está a puxar-me pra trás! Cuidado, Freddy! Oh não, parti a transportadora Não faz mal Como estamos debaixo d'água, não é necessária Queres nadar connosco até à casa da tua família? Uau! Ele adora mesmo atravessar arcos Se calhar adora demais Doni, espera! Vá lá, acelera, Fred Amigo Estão-se a perder? Eu estou a nadar Mais depressa que consigo Hoje sou eu a transportar Sim! Isto é ótimo Mas ainda vou arranjar forma de ajudar Tu bates as barbatanas e eu posso conduzir Só que não sei onde é que ele está Mas sei eu Está exatamente ali Doni, estás aqui Não podes desatar a nadar por aí Nós podemos perder-te no meio do oceano E assim íamos chegar muito tarde A baía do Doni fica do outro lado desta parede Como é que damos a volta? Se calhar conseguimos atravessá-la Olha, o Doni encontrou um túnel Vamos lá, Freddy Eu vou conseguir Ok, Fred Amigo Eu não vou conseguir Nadar era muito mais fácil se não houvesse tanta água Ei, túnel, anda cá! Queres ajuda? Sim, a corrente é demasiado forte Queria muito ajudar-te a entregar o Doni Mas não consigo guiar-nos Nem consigo bater as asas debaixo d'água Não faz mal Anda daí A porta dos preços pinguins Subscreve para mais vídeos e sintoniza-te ao Disney Junior para veres as tuas séries preferidas E aí E aí E aí Tchau.